Pronto. Boa noite. Graças e paz, queridos. Amados, meu nome é Deginaldo Conrado de Matos. Eu sou pastor missionário já há quase 25 anos de estrada para a glória de Deus. Eu, juntamente com a minha esposa, Simone dos Santos Matos. Eu quero fazer aqui uma reflexão rápida sobre missões, pegando um gancho em uma reflexão que o pastor Wagner enviou para o meu privado esta semana. O pastor Wagner pastoreia lá na Espanha. Ele está radicalizado, mora em Portugal, mas, porém, pastoreia lá na Espanha. É campista, muito meu amigo. E eu titulei a reflexão falando da seguinte forma. Movidos pela graça de Deus. Certo? Lembre-se que o tema da campanha de missões nacionais do ano de 2018 foi movidos pela graça, movidos pela graça, certo? Movidos pela graça de Deus. E aí o amigo, o pastor Wagner, eu chamo ele de vaguinho, ele começou a reflexão falando o seguinte. Pais, amigos e irmãos do reino, certo? Dando uma paz do Senhor para os amigos e irmãos do reino. Eu, conversando com o Wagner, o pastor Wagner, eu falei para ele que eu iria fazer uma reflexão, pegando um gancho em alguns pontos. E começa assim, você já parou para pensar o porquê de fazer missões e querer contribuir e semear na obra missionária? Você já parou para pensar? Se você não parou, eu peço a sua atenção agora, que você pare um pouquinho, talvez você esteja fazendo alguma coisa, quem sabe você está preparando a janta, quem sabe você está para sair para uma reunião, de um PGM, de uma célula. Enfim, para um pouquinho, é coisa rápida. Então, listramos alguns motivos que podem levar você a ser um semeador na obra missionária. Queremos listar alguns motivos. Vamos ler um texto bíblico, um texto da palavra de Deus, que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo de número 15, no versículo de número 16, João 15, 16, que diz assim. Não me escolhesteis vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dês fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, pedirdes ao Pai, ele vos conceda. É o texto bíblico para a nossa reflexão. Então, amados, para aí agora tudo, pare. Se você ama missões, se você ama a obra de Deus, se você está sendo tocado para investir no reino de Deus, pare agora um pouco. Quando ajudamos alguém, sem buscar nada, em troca, estamos praticando o amor que Cristo tanto nos ensinou. Ou seja, eu vou fazer algo por alguém, vou fazer o bem, ajudar alguém, certo, sem buscar nada, em troca. Então, amados, prestem bastante atenção. São muitos os registros na Bíblia que demonstram esse amor incondicional na intenção, justamente, esse amor incondicional na intenção de alcançar todos os povos, línguas, raças, nações e culturas. Então, prestem bastante atenção para você entender. Você já parou para pensar na importância de contribuir com missões? Você já parou? Você já parou? Prestem atenção. Eu falei que eu sou um pastor missionário. Eu sou convertido a Cristo Jesus há quase 27 anos. E com um pouquinho de uma experiência na obra missionária, certo? Eu não sou um pastor remunerado, embora eu reconheça que a Bíblia diz que o obreiro é digno de seu salário. O obreiro é digno de receber o seu salário. Mas eu nunca fui um pastor remunerado. Eu não tenho vínculos trabalhistas. Esse tempo todo de convertido, pregando, sempre foi pregando as boas novas, levando as boas notícias, pregando o Evangelho que salva, que liberta, que transforma vidas. Então, você já parou para pensar na importância de contribuir com missões? Então, listamos seis motivos para ser... Eu quero listar seis motivos para que você seja um cooperador na obra missionária. Eu quero listar seis motivos. Estou pegando o gancho aqui. No caso, o pastor Wagner, ele colocou, listamos seis motivos para ser um cooperador na obra missionária. Mas eu quero falar assim. Eu vou listar seis motivos para que você seja um cooperador na obra missionária. Primeiro. Qual o primeiro motivo? Chegar a lugares onde você não pode ir. Queridos, existem lugares que eu vou, como pastor missionário, que outros pastores missionários vão e você não pode ir. Você não pode ir. Você pode nunca ter saído do seu país, do seu bairro, da sua região onde você mora, mas sua oferta, sua semente chega aos lugares mais remotos e escondidos. Imagine, olha o primeiro motivo, chegar a lugares onde você não pode ir. Então, você pode nunca ter saído do seu bairro, da sua região, a localidade onde você reside, mas sua oferta, sua semente, a sua contribuição chega aos lugares mais remotos e escondidos. Segundo motivo, alcançar vidas para o reino, talvez, desculpa, talvez, talvez, queridos, é... Segundo motivo, alcançar vidas para o reino, talvez você não pregue para multidões, desculpa mais uma vez. Talvez você não pregue para multidões, mas entenda o seguinte, mas coopera, mas você coopera para que outros levem a mensagem a quem você não pode. Você coopera, e outros, e outros levam a mensagem a quem você não pode ir. Você não pode ir, mas você coopera. Terceiro motivo, demonstrar o nosso amor pelas almas. Queridos, nós precisamos amar as almas perdidas, paixão pelas almas perdidas. Esse é o terceiro motivo, amor exige uma ação. Se você ama o ser humano, você vai agir. Então, amor exige ação. Cooperar com missão é uma forma de agir em favor de quem precisa. Quando você coopera com missões, quando você oferta para missões, quando você semeia na obra missionária, você está cooperando com missão, porque missão é uma forma de agir em favor de quem precisa. Quarto motivo, obediência. Obediência. Então, a missão foi dada a todos. A missão não foi dada só ao pastor da igreja local, ao pastor missionário, ao evangelista, ao diácono. Não, não. Ao presbítero, à pastora, à missionária. Não. A missão foi dada a todos. Por isso que está escrito na palavra de Deus, em Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Meu querido, minha querida, você foi chamado para pregar a palavra de Deus, para semear na obra missionária. Missão está aqui no meu DNA. Eu amo a obra missionária. Eu faço missões, porque eu amo pregar a palavra de Deus. Deus me vocacionou. Eu sou convicto do meu chamado. E eu não estou aqui pedindo nada para ninguém, não. Estou apenas fazendo uma reflexão, para que você entenda para onde está indo a semente, a oferta, a cooperação, aquilo que você coopera para missões. Quinto motivo, levar paz e esperança. Missão envolve ajuda humanitária também. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Vocês sabem disso? Que missões envolve ajuda humanitária também? Comida, remédios, escola, roupa, etc, etc, etc. Então, queridos, queridas, preste bastante atenção. Sua cooperação levará paz para o presente de outras pessoas e esperança de um futuro melhor em Deus. Você está dando para entender? Está dando para entender? Então, movidos pela graça de Deus. Mas ainda tem o sexto motivo, o último, não é? Que é o sexto. Eu falei seis motivos. Certo? Seis motivos. É. Eu falei que iria listar seis motivos para que você seja um cooperador na obra missionária. Então, vamos para o sexto motivo. O sexto. E o último. Semear em boa terra. Ah, eu vou semear no ministério missionário de uma determinada igreja. Eu estou semeando em boa terra. Quando semeamos na obra missionária, estamos semeando em uma... em boa terra. Estamos semeando em boa terra. Queridos, separar uma quantia, uma semente mensal para missões é semear em terra fértil. Quando você separa uma quantia, é, porque nós temos os alvos, o alvo para missões nacionais, o alvo para missões mundiais, o alvo para missões estaduais, vai depender de cada estado, de cada região, de cada federação. Então, queridos, queridas, separar uma quantia, uma semente mensal para missões, é semear em terra fértil. Fértil. A Bíblia diz, em Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 9, na parte A, Gálatas 6, 9, na parte A, E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo seis faremos. Então, queridos, faça o bem, ame a obra missionária. Então, se hoje você está tomando a decisão de desistir, talvez você já tomou a decisão de desistir, de semear nas nações? Ah, eu já tomei a minha decisão, eu já estou, já desisti de semear nas nações, devido às lutas e provas pelas quais você está, talvez, passando nesse tempo? Deixa eu te dizer, meu querido, minha querida, a palavra de Deus é clara quando diz o seguinte, continua andando chorando nessa semeadura, a palavra de Deus é clara, escute, continua andando e chorando nessa semeadura, porque com toda certeza daremos juntos um dia brados 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 de júbilo pelos não alcançados, apocalipse capítulo de número 5 versículo de número 9, desculpa mais uma vez, estou falando um pouco rápido, é, para não causar infado para aqueles para aqueles que estão aí online, aí nos acompanhando através dessa transmissão pelo Facebook, então queridos, Salmos 126 versos 6 e 7 diz, quem sai andando, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes, trazendo seus molhos, vamos semear na obra missionária, queridos, e aí para a gente concluir que o nosso Deus eterno continue abençoando sua vida e sua família, esse é o nosso desejo como família missionária, eu e a minha esposa Simone, desejamos, pedimos que o nosso eterno Deus, continue abençoando sua vida e sua família, esse é o nosso desejo como família missionária, em Cristo Jesus, é, pegando o gancho mais uma vez, na reflexão do meu amigo pastor Wagner, esposa Méssia e família, os quais estão radicalizados fora do nosso Brasil, na Europa, pregando a palavra de Deus, sofrendo, padecendo, mas não irão desistir, amém queridos? vamos fazer uma oração encerrando esta reflexão, movidos pela graça de Deus, e lembre-se do texto o qual foi lido, eu tenho quase certeza que você conhece esse texto de cor, João 15 e 16, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dês fruto, para que colha frutos e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto em meu nome pedir-lhes ao pai eu vos considero querido Deus nesse momento pai nós queremos te louvar te engrandecer na beleza da tua santidade obrigado Deus porque amanhã logo cedo estaremos pegando as estradas claro que iremos resolver algumas situações na cidade de campos dos goitacazes mas iremos pregar a tua palavra a gente nunca deixa de pregar a tua palavra iremos ministrar na igreja batista lá no parque lebre uma igreja qual sempre nos acolheu ali naquela cidade a onde a gente morou cerca de 17 anos e quase dois meses toma nossas vidas nas tuas mãos a nossa ida o nosso retorno os missionários as missionárias o pastor Wagner o pastor missionário que está morando em Portugal mas está pastoreando na Espanha a irmã Méssia a missionária Méssia a esposa os filhos todas as famílias missionárias aqueles meu Deus os quais estão nos nos campos semeando a tua palavra pregando a tua palavra levando uma palavra de esperança para os perdidos aqueles os quais amam a tua obra muito obrigado Deus pelas nossas vidas muito obrigado Deus porque foi foi o senhor que nos escolheste para darmos frutos quando o senhor me tirou do lama sal foi para pregar a tua palavra levar as boas novas anunciar as boas novas aos perdidos levar as boas novas aqueles os quais estão algemados por satanás nós queremos te pedir em nome de teu filho amado Jesus Cristo toca meu Deus nas pessoas as quais irão assistir esta reflexão as quais estão aí assistindo estão online e as quais irão ter acesso através do nosso canal do Youtube para que elas semeiem ofertem separem uma quantia para a obra missionária que ela seja tocada pelo teu Espírito Santo para a glória e louvor do teu nome assim oramos em nome de Jesus Cristo o povo de Deus diz nós queremos agradecer a todos que ficaram esse momento aí conosco a gente não vai aqui citar nomes mas nós temos muitos amigos temos temos muitos irmãos que verdadeiramente amam a obra missionária que você ame cada vez mais a obra missionária porque a Seara é de Deus é Deus o dono da Seara Ele nunca deixou faltar nada durante esses quase 25 anos pregando a palavra dele e quase 27 anos de convertido e não de convencido porque eu fui liberto pelo poder da palavra de Deus eu não me envergonho como diz o apóstolo Paulo de pregar o evangelho de Cristo porque o evangelho de Cristo é poderoso para salvar para restaurar para libertar para tirar o homem do cativeiro amém queridos que Deus assim vos abençoe em nome de Jesus Cristo fica aqui esta palavra esta pequena reflexão para as nossas vidas falou muito ao meu coração e eu tive que compartilhar juntamente com outros é obrigado a todos em nome de Jesus Cristo tenham todos uma excelente noite na paz do Senhor Jesus